Eu me sinto um país da exclusão, sabe? Eu me sinto invisível nesse momento de hoje. 2020 foi um ano muito cruel pra mim. Conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo que isso não ia passar em dois meses. Aí bateu o desespero, porque aí eu falei, bom, vou ter que entregar meu apartamento. Não tinha pessoas pra comprar, então a dificuldade foi cada vez maior. Foi triste, foi sofrido. Ele faleceu dia 31 de março. Se não tivesse atrasado a vacina, hoje talvez ele pudesse estar aqui. Eu não posso falar assim que a gente tem ajuda de governo, porque não temos. Em 2019, eu fiquei desempregada em junho. E eu tive essa ideia, eu falei, acho que eu vou vender tapioca. Pra sobreviver, né? E nesse começo da pandemia, eu tive que parar, como todo mundo, né? E eu tive muitas dificuldades. Porque eu trabalhava hoje pra levar o sustento pra casa, pra comer amanhã. Então, isso é a minha dificuldade hoje. É chegar na rua e não conseguir vender. Porque a crise tá muito grande, né? As pessoas não têm dinheiro. Todos os locais de apresentação fecharam, as escolas fecharam. Então, eu, de fato, fiquei absolutamente sem trabalho. E aí, a gente ia ficar pagando aquele aluguel de que forma, né? Então, resolvemos entregar o apartamento. Tivemos que entregar o apartamento. E algumas pessoas se apoiaram no auxílio emergencial, que era muito insuficiente. A gente aprovou 600, né? Passou, aí abaixou desses 600 pra 300 e depois pra 150. E hoje, eu sou uma das pessoas que eu não consegui pegar. Então, eu tô enfrentando essas dificuldades. Eu acho que não só eu, como uma série de mulheres, mãe solo, periférica, que tem filho, que perdeu o emprego, que perdeu casa. Tá enfrentando essa grande dificuldade aí, essa crise econômica avassadora. Já não era bom, né? A discriminação. E agora aumentou, porque a gente não consegue ter uma renda. Porque muitas famílias sobrevivem e necessitam dessa renda de venda de artesanato. Porque não tem ajuda governamental, né? Presencialmente, os projetos de pesquisa, de ciência, de iniciação científica, e principalmente de cultura e extensão, acabou. E entrou a pandemia. Eu desisti. Eu tive uma caminhada pra chegar ali. Então, é muito dolorido desistir. É muito dolorido. Aquele momento, acho que foi o momento que eu percebi que as coisas estavam feias e eu comecei a ter medo, assim. Eu falei, bom, se a minha cunhada pegou, o meu sogro e minha sogra vão pegar também. Eles têm mais idade. Aí ele foi e foi internado. Aí a gente recebeu a notícia, né? E ele falou isso aqui. A vacina já estava pronta, já estava disponível, só que não estava disponível aqui pra gente. Então, por questão de um mês, assim, a história poderia ter sido bem diferente, sabe? Ele talvez pudesse estar aqui hoje. Desejo que as pessoas se vacinem, que todas as pessoas se vacinem, porque parece que essa é a única forma da gente sair desse grande buraco. E que a gente tivesse mais incentivo à cultura, né? Mais apoio pra essa área que ficou muito prejudicada, assim. Eu acho que a gente deveria se manifestar mais. A gente deveria pensar na dor do outro. Pensar no que o outro está passando. Se colocar no lugar do outro. Isso mostra que, realmente, assim, a grande maioria sofreu, uma pequena parcela ganhou, se beneficiaram, inclusive, enriqueceram. E se isso não significa uma desigualdade tremenda, eu não sei o que significa. A visão deles tem que se mudar pra melhor, porque nós somos todos seres humanos. Então, nós temos que ser um só, né? O coração tem que ser um só. O coração tem que ser um só.